Nesse vídeo eu chamei um pro player de 9 anos e ele simplesmente me amassou no Istanbul Guys, tá lindo esse vídeo, tá lindo De novo Vai, vai Mano Fala rapaziada, tranquilidade total, eu sou o Pedro Ganker, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E o vídeo de hoje, eu tô mais um vídeo de Istanbul Guys, só que hoje eu não tô sozinho, hoje eu tô com um convidado ilustre, fala comigo Ó, hoje confia na calculagem do Block Dash porque na última vez, né, foi difícil É isso, eu já gravei uma vez com ele, a gente tentou zerar um Block Dash junto, só que tipo, a gente ficou 3 horas gravando e nada de bom Hoje eu falei assim, mano, vamos gravar, não importa o que acontecer, vamos pra cima deles e mostra que você é pro player Bota uma print aí na tela, Pedro Ganker, olha o perfil dele, cara, ele tem somente 9 anos e ele é pro player no jogo praticamente Hoje ele vai me dar umas aulas, né, então bora pra cima deles e já vamos de primeira Opa, mapinha troll logo de começo, velho Aí é complicado, aí é complicado, cadê você, cara? Ah, nasceu aqui do meu lado, pô, caiu só bot, cara, na nossa partida, qualquer fita que o Istanbul Guys tá de brincadeira com a gente Vamos competir, vamos ver quem chega em primeiro? Vamos, pinguinzinho Ó, não tô sozando em monte, hein Ai, ai, martela... Ah, mano, tomei martelada na minha cara logo, velho Até os bots tá melhor que eu nessa daqui Tô jogando mal, tô jogando mal Ah, mano, né, já comecei trolando, já comecei trolando Calma, só tô dando chance aqui pro... pro meu oponente Ah, nem vai dar pra bugar os bots, ia chegar Vambora, 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 cheio de bot aqui na frente O problema é que cair na sala só com um bot meio complicado, hein Não, 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 não buga, bot Ai, meu Deus, todos os bots ficou errado Tranquilo, chegamos Já tá uma rasteira, meu querido Pra ficar... Não, mentira, não foi na maldade dessa rasteira, tá? Foi na broderagem, porque a gente é amigo Opa, canon clean Vamos lá, hein, vamos ver quem que chega em primeiro, pinguinzinho Vale rasteira? Vale rasteira ou não vale? Eu não tô falando, não sei se você quer Que eu sou tão azar, né, sabe, você não tem noção As bolas nem focam Beleza, beleza Então vamos de rasteira, vamos de rasteira Opa Espera aqui, não Opa, tomou uma bolada aí na cara, meu querido Tá em choque, meu Nossa, eu atravessei a escada, beleza Eu nem sei o que eu fiz, velho Ah, eu já fiz isso aí Não sabia do que era possível isso daí Tranquilo, tá tranquilo, tá com a rasteira aqui De boa, já deixa todo mundo pra trás E... Pedro Gantley, top 1, bruzuca, mano Cadê você, cadê você? Ai Toma Cara, não O poder não foi nem um soco Mas é só as boladas que eu tomei E eu tô de início Você tomou altas boladas lá, cara Esse mapa cai toda hora de final É inacreditável, cara Vai Vamos ver quem ganha, hein Valendo rasteira, valendo rasteira Vamos ver se você tem as manhas desse mapa Opa Tem que tomar me dar soco, meu querido Pedro Gantley, não perdoa no soco, não Agora é só jogar certinho que você não passa Bom, beleza Tranquilo Passou aqui Eu não gosto de usar muita rasteira Ah, eu gosto, cara Eu gosto porque deixa meus oponentes pra trás Nossa Meu Deus, eu joguei muito errado Eu joguei Eu joguei Eu joguei Cara O que eu fiz, cara? Calma, calma, calma Não Nossa Tá, você ganhou Você ganhou praticamente, né? Eu não fiquei esperando Porque eu não sei o time direito De que hora que sobe essa ponte De que hora que desce essa ponte Você ganhou Tá um a zero pra você Tá um a zero pra você Vamos considerar aí Faz minha ex-rejei Vou lançar a brava Você sabe fazer a burlinha desse mapa? Sei Manda, então Não, mas a do meio Vocês vão fazer a do meio? Cara, caiu um monte de bote Eu vou tentar fazer a burla do meio Junto com você Nossa Deu ruim, deu ruim, deu ruim Eu vou pular Eu vou voltar Tentar fazer de novo Caraca, mas não sei Eu tenho dificuldade pra fazer essa burla, cara Vamos tentar de novo fazer a burla do meio Opa Nossa, eu pulei Tá, eu vou ir pra... Eu vou tentar chegar Porque senão eu não vou classificar, velho Eu acho bom você fazer a mesma coisa Classificar Porque senão vai dar ruim E sair atrás, hein Calma Colhe isso daqui Beleza É que eu tinha... Eu sempre consegui fazer essa burla Eu não tô conseguindo Só porque eu sei Tranquilo Classifiquei Porque aí seu Rodei Drop Ia ser legal também, cara Rodei Drop é legal É, mas a gente tinha que cair de segunda Seria mais legal Ah, de segunda não tem como cair Tem? Vamos ver Vamos ver quem chega em primeiro Vamos ver quem chega em primeiro Pô, mas esse mapa... Você vai me dar soco? Você tá agindo na maldade? Eu vou agindo na maldade então também Ah, beleza Fica pra trás aí, meu querido Tá me dando soco Tá agindo na maldade Eu vou ficar pra trás Pedro Gantle não perdoa Calma Pega uma longa distância aqui Meu Deus, ele já tá na minha cola, cara Opa Beleza Criou uma certa vantagem aqui Não Eu pulei no lado que não dava Meu Deus Tá bom Importante que eu classifiquei Essa daqui não conta Porque essa daqui não é final Vambora Toma um soquinho aí Não Não Deixa eu entrar aqui no lugar É legal que você dá um soco O pinguim e ele cai duro no chão Ó Ele cai duro no chão Papinha da lava Vamos lá 1x0 pra você Vou empatar essa disputa Porque acho injusto Você tá ganhando de mim O problema é que você é muito bom Cara, nesse mapa Ai, eu não sou tão bom nesse mapa Ai Ah, queria me jogar pra trás Tá na maldade Eu não faço mal Caraca, velho Eu buguei no pedaço ali Tudo bem Não tem problema Tudo bem Não tem problema Quem ganha é quem Vence a corrida E não quem atrapalha os outros Vambora 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 Opa Você jogou na lava? Foi nada Foi nada Tudo nosso Nada deles Nossa É, Nox Essa daí não deu pra me atrapalhar Não O que será? Eu não sei Olha só Ó, pega a burla Pegada Vai Me ensina a fazer a burla de recuperação aqui, ó Nox Vem aqui, ó Cadê você? Me ensina Aqui não, vem nesse Faz as burlinhas Cadê você? Aqui você Vai Faz a burla Faz a burla Vai Essa é muito ousada, cara Eu jurava que termina a block Ó, de novo Vou tentar, né? Não, não vai te dar a block não Fica tranquilo Vai lá, vai lá Faz mais uma Caraca De novo Vai Vai Mano Velho, eu não consigo fazer essa burla, cara Tu faz tranquilo Eu consigo, até agora eu rei Agora, uma pergunta que eu tenho que te fazer Você consegue fazer a burla do lado? Sim, consigo É a primeira burla que eu fiz Você não viu? Não Não Porque eu dei a feira Sim Os caras já foram eliminados Esses bots aí Estão muito fracos Falar pro seu Aqui caiu só com um bot, né? Eu vou aproveitar Vou ganhar essa daqui Só pra ganhar uma vitória, né? Pra ficar contente Eu sei que esses bots aqui Eles não vão fazer nada comigo Ó, eles estão parados Base E é bom que eu já dou uma treinada aqui também Nesse mapinha aqui Eu tenho que aprender a fazer essa burla aqui, cara Do lado, ó Eu vou pelo lado Eu caio Tem uma outra burla muito interessante aqui também Que eu não vou fazer agora Porque Mas você pula ali no muro É muito boa Você sabe fazer ela? Sei É muito boa, cara Ó, pula em cima Pula em cima da mão Você consegue, né? Eu tento conseguir Caraca, cara Posso dar um pulo Não dá dash ali Tá vendo a minha botinha da mão? Posso dar um pulo Nela você já passa direto Então, tipo assim Se eu tivesse essa burla Eu já teria na sua frente Não, sim Não teria passado Mesmo se você tivesse na minha frente É que aqui eu tô com um bot Então eu tô dando uma zoada Mas é do mesmo jeito que é Sucesso, nada deles Vambora pra próxima Esses mapas É muito chato Esses mapas de início De verdade Estambulgaz é da hora Mas esses mapas de início Aê, caímos com o player real Finalmente Nossa, eu já me joguei Nossa, já fiz besteira aqui Esse pack aqui eu não classifico Eu já matei o Dramitron já Caraca, tem um monte de cara Com skinzinha lendária aqui, tá? Se tem algum? Não tenho Eu tenho Dramitron Você fez essa maldade Você fez essa maldade comigo mesmo Nossa, aí você me ferrou Que eu não classifiquei Nossa, nós dois Eu não acredito que você fez isso comigo Eu não acredito que você fez isso comigo Eu vou fazer a burlinha aqui de início Fiz tudo errado, mas tudo bem Faz parte da vida Quando eu tô jogando com o pro player Eu fico meio tímido, tá ligado? Eu jogo mal Essa é a verdade É, só porque você falou eu morri É, eu ouvi Você caiu igual um sapo na água Eu vou lançar a burlinha, ó Ó a burlinha, ó a burlinha, ó a burlinha Ah, quem que me ensinou essa? Quem que me ensinou essa, Nox? Eu Você nem viu, né? A burlinha que eu fiz Mas eu fiz a burlinha Fazer de novo a burlinha Ué, essa burlinha é muito da hora de fazer Ah, errei Ué, essa burlinha é muito zica, cara Que burlinha da hora Essa daqui de fazer, de verdade E um monte também, ó Vamos zingar pra testa aí, cara Tá um a um Vamos ver quem faz dois, hein? Vai ser eu Não vai Sem emote Sem emote? Sim Isso aí você me complica Que você já mandou um joinha Tá, beleza Ai, me joguei na lava Vai, agora só tu não vacilar que tu ganha Tudo bem, eu confio que você vai vacilar Calma Ó, não, ó Eu não vou passar, olha aqui, ó Acho que você vai fazer burla da rasteira Que burla da rasteira? Me ensina Tô não sabe nem que existe, né? Aqui, ó Você dá um pulo aqui Daí você alcança aqui, tá rasteiro Mas eu não tô conseguindo mais Hum, não consegui não Também não consegui, não Tenta, deixa eu tentar, deixa eu tentar Caraca, que difícil, cara, essa burla Deu tempo certinho Consegui, mas eu não fui na pontinha Aí, fiz Deu bom pra você Ah, consegui também Ah, Lê Mas o bot vai ganhar, quer ver? O bot é muito... Caraca, esses bots são muito bons, mané Não, você ganhou Pô, aqui tem uma burla Vou dar uma calma Olha aqui, aqui tem uma burla Que burla Você pega bem na quilinha, não, pula Mas eu não faço Passa, passa Não, não, não Sai, bote, sai, bote 2x1 Você praticamente ganhou, né? Você amassou Você amassou Essa é a verdade Rapaziada, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Nox, obrigado por participar Se vocês quiserem uma parte 2 com o Nox Deixa aí nos comentários Que ele volta Pode ser, Nox? Pode, pode E é isso Ele é meio tímido Mas é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a gente até aqui Valeu, falou E abraço Fui, galera